Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só a bonita que eu vim mostrar pra vocês. Ela fica aqui, gente. Ela toma esse espaço todinho. Ela é muito amostrada. Olha isso. Olha isso. Olha. Se ela não é amostrada, quer o espaço todo pra ela? Como que pode? Como que pode isso, gente? Olha que coisa mais linda, galera. Olha o seu folha aqui nascendo. Clarinha. Linda, né, gente? Ela é muito linda, galera. E as pessoas sempre me perguntam o que é que eu faço pra que ela fique tão linda, pra que ela fique tão grande, sem queimar as pontas. Algumas pontinhas estão queimadas aqui, gente, ó. Mas é só por conta do vento, galera, que tá ventando. Esses dias tá ventando muito. Então, ela detesta vento. Aí ela dá essas queimadinhas aqui, ó, nas pontas. Ressecamento. Não é nem queimada, é ressecamento. Tá vendo? Ó. Ressecada. Mas, fora isso, ela tá bem saudável. Gente, as marantas, elas amam ambientes tropicais. Ambientes que é muito úmido. Elas ficam embaixo, né, das árvores. Então, tem muita umidade. Principalmente quando chove. Ficam dias ali, tudo bem molhadinho, entendeu? Então, a gente tem que trazer pra planta esse ambiente. Um ambiente natural. O habitat natural dela. Então, já matei várias marantas. Gente, eu já tive maranta pavão. Já tive a maranta cascavel. E morreu, gente. Por quê? Porque eu colocava dentro de casa. E comigo, tá? Comigo. Na minha casa não deu certo. Por conta disso. Que eu colocava ela dentro de casa. E ela começava a queimar toda. E o povo dizia, coloca... Burrifa água. Burrifava. Burrifava de manhã. Burrifava de noite. Enfim, gente. Não deu certo. Essa daqui tava num pote pequeno. Um pote bem pequenininho mesmo. Quando eu comprei ela, né? Então, esse pote pequeno eu coloquei dentro de casa. De repente, ela começou a queimar todinha. Aí eu fui, botei lá no corredor lá atrás. Eu tenho um corredor que é só de planta, né? Aí coloquei lá no corredor, lá atrás e tal. Gente, dentro de 15 dias, essa planta começou a dar muitas folhas. Que são essas folhas mais velhas. E aí eu percebi que ela gostava de ficar lá fora. Então, eu fui, mudei o ambiente dela. Coloquei nesse vaso grandão. Ó. E rapidamente ela encheu, gente. Ela encheu ao ponto de não caber mais lá no corredor. Né? Porque o corredor é estreito. Tem outras plantas. Então, eu trouxe ela pra cá. Aí foi que ela encheu mais ainda. Porque, gente, aqui eu rego as plantas. E as plantas ficam todas juntas. Então, dá muito, muito umidade pra ela, né? Ó. E eu nem preciso estar borrifando, assim, uma hora ou outra, gente. Eu só faço regar uma vez no dia. Então, com o próprio ambiente que ela tá, umedece ela. E ela fica assim, gente. Linda. Perfeita. Ela parece um charuto, ó. Toda enroladinha quando vai sair nas folhinhas. Tá vendo? Muito linda. E da mesma forma, eu fiz em outra maranta que eu tenho aqui, gente. Ela tava lá atrás, também num potinho pequenininho. Tem até o vídeo aqui que eu replanto ela. Vou ver se eu acho pra deixar pra vocês. E ela tava num potinho pequenininho. Eu fui e trouxe pra cá, gente. Olha ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha ela aqui, gente. Ó. E olha só como ela já tá saindo várias folhinhas, galera. Olha só. Eu não sei se essa daqui, gente. Eu não sei se essa daqui ela cresce tanto, né? Se as folhas dela ficam tão grandes. Porque tem maranta que as folhas são pequenas mesmo. Mas olha só. Aí eu coloquei num pote do tamanho daquele, ó. É o mesmo tamanho de pote. Aqui tem até uma bromélia aqui. Aí, gente. Tá aqui, né? Então, eu já percebi em pouco tempo. Ó. Já tá nascendo outra aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Nascendo outra. E aqui outra. Então, eu percebi que em pouco tempo, gente. Ela tá, sim, um crescimento maravilhoso. Tô deixando ela na sombra. Tô regando todos os dias. O substrato dela tem que estar sempre úmido. Sempre úmido, gente. Porque ela ama, tá? Ela gosta muito desse ambiente assim. Bem molhadinho. E olha só, gente. Que ambiente mais lindo ali, ó. Aquele toco ali. Olha que coisa mais linda. Aí, juntando com essa belezinha aqui. Diz, né? Fica a coisa mais linda da vida, gente. Olha isso. Muito linda, né? Gente, eu não me arrependo. E tem muitas plantas em casa. Esses dias, uma inscrita perguntou. Carla, quando você for se mudar? Gente, vou levar todas, né? Todas, todas. Com paciência. Pedir um tempo ao dono da casa, né? Olha, eu preciso de tal tempo. Né? Vamos levar aos poucos, gente. Então, do mesmo jeito que um garden. Tem garden que se muda. Que é alugado. E eles precisam levar todas as plantas. Carla, dá um trabalho. Dá trabalho, gente. Tudo dá trabalho. Nada, nada, nada vem por acaso. De qualquer forma. Nada, gente. Tudo dá trabalho. Então, a gente não pode pensar por esse lado. Entendeu? Nós não podemos. Podemos pensar o quê? Vai dar certo. Já deu tudo certo. E é assim que eu penso, gente. Não me arrependo de ter muitas plantas. Tem hora que dá um estresse. Porque dá trabalho. Eu sou sozinha, gente. Pra cuidar das plantas. Sou sozinha pra cuidar das plantas. Pra regar. Pra adubar. Pra fazer muda. Pra tirar do vaso. Pra ver se a terra tá boa. Enfim, sou sozinha pra tudo. Pra gravar. Pra editar. Pra postar. Pra fazer minhas coisas, né? As coisas da casa. Minha filha me ajuda. Me ajuda muito. Louva a Deus pela vida de Joyce, gente. Hoje ela não tá aqui. Tá passeando. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Porque enquanto eu tô mexendo aqui no canal. Fazendo vídeo. Editando. Ela tá fazendo a parte dela lá dentro. Né? Organização da casa e tudo. Então, assim, eu louvo ao Senhor pela vida da minha filha, gente. Que é muito importante pra mim. Muito. Mas fora isso, gente. Logicamente, tem, né? Os estresses. Né? Mas, gente. É como eu falei. Tudo, 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 tudo vai de dedicação e esforço. Essa calatéia aqui, gente. Já matei duas, né? Então, eu não desisti. Era uma planta que eu queria muito. Que eu gosto. Acho lindo. Eu quero outras. Eu tenho um vaso lá da maranta cinza. Essa aqui é a maranta riscada, né? Que chamam. Algumas mudinhas dela ficam assim, gente. Eu não sei porquê. Porque aqui não pega sol. Podia dizer, ah, é por causa do sol. Mas aqui não pega sol, essas. Aqui não pega sol de jeito nenhum. É só sombra. Eu tenho, depois eu faço um vídeo pra vocês dela, tá? É a maranta cinza que eu tenho lá. Que é a mais popular, né? Aí tem aquela dali que está também muito lindinha, galera. Né? Logo, logo ela vai estar bonitona também. E é isso, gente. Não desisti, né? Eu tive... O bom, gente, de eu cuidar das plantas. Sabe o que é? É que eu tenho experiência por mim mesma. Sabe? Eu pego referências em vídeos. Vou lá ver os vídeos, as pessoas e tal. Porém, galera. Eu nunca vou só, mas fico só naquilo. Eu faço experiências, né? Que nem... Perdi as duas marantas. Ah, vou desistir? Não, gente. Eu fui lá, comprei essa. Aí deixei dentro de casa. Não prestou. Botei lá fora. Troquei de vaso. E botei aqui. Vi que ela gostava. Então trouxe a outra também. Então tudo isso serve de aprendizado pra gente. Sabia? É isso, gente. Nossa, vai estar intelectual hoje. Ai, galera. Aí já abriu. A bonita. Já abriu. Olha só. Ai, coisa fofa da mãe. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. E meus vídeos é sempre assim, gente. Mostrando as plantas e conversando. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho da educação. Que todos os dias, gente, eu coloco vídeo aqui pra vocês. Todos os dias, tá? Vídeo de planta. Às vezes eu coloco a rotina minha. Mas esse canal aqui é exclusivamente das plantas. Logicamente, eu tenho um canal que é de vlogs, tá? Dona de casa por Carla Souza. Se você gosta desse tipo de vídeo também, gente, tem um link aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Que eu sempre deixo. Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui que chegou até o final do vídeo. Quero saber se vocês chegaram até o final do vídeo. Tchau, meu povo. Minha fova. Tchau, tchau. Um solzinho abençoado.